Fala, minhas negas! Tudo certo? E o... O braço balançou aqui, por quê? Porque a pessoa amada já tem 30 mil anos, a pessoa não tá na merda da vida, mas enfim, faço assim, trabalho muito. Hoje eu tô vindo conversar com vocês aqui, uma coisinha, né? Vocês gostam de um bafão, né? De um treco-treco, né? Então vamos falar de... Lucas Neto. Eis que ele anunciou a sua nova namorada em seu Instagram e começou os burburinhos. Porque há um tempo atrás, um Instagram de fofoca já tinha anunciado que o Lucas Neto tinha traído a Calma Tatá, né? A Tatá, como essa menina que ele namora hoje. Nessa legenda aqui, da foto que ele postou, anunciando a sua namorada, apresentando ela pro público, ele até falou na legenda que realmente era ela nas fotos com ele em Portugal. Porém, ele e a Tatá já tinham terminado quando ele foi pra Portugal, meio que tentando justificar ele ter levado a menina com ele pra Portugal. Aí eu te pergunto, por que alguém tentaria justificar uma coisa se aquilo ali não fosse o contrário do que ele tá te explicando? Deu pra eu entender? Pois é. Eu sei que é arriscado eu falar dele, porque falar da Bianca, a Bianca é conhecida, é conhecida. A Bianca tem quantos milhões de inscritos? Tem uns 5, 6 milhões de inscritos, porque faz tempo que eu não entro no canal dela, eu nem sei quantos milhões de inscritos. Ele já tem pra mais de 10 milhões de inscritos. E o pior, os inscritos dele são tudo criança. Gente que eu sei que vai vir aqui me xingar até dizer chega. Mas, gente, eu preciso falar. As pessoas, normalmente, só procuram se explicar demais quando elas se sentem incomodadas demais pelo que estão acusando ela. Ou por ser uma mentira muito descabida. Então, ela tem que vir a público se explicar pra poder desmentir aquilo. Só que pra poder desmentir, normalmente, a pessoa tem que ter uma prova contrária do que ela tá falando. Ou, quando o que tá sendo jogado no ventilador é verdade, e você quer abafar aquilo ali, você não quer que queime a sua imagem. Principalmente ele, que lida com criança, que, querendo ou não, ajuda na formação, na formação do caráter de algumas crianças, né? Algumas pessoas me perguntaram, será que ele tava saindo com a menina desde Portugal? Acho que umas três meninas me mandaram no direct essa foto, que eu não vou por aqui. E ali, naquela viagem pra Portugal, no meio dele contar que realmente era ela que tava em Portugal com ele, a Tatá foi e fez um comentário no Instagram dele. E, pasmem, esse comentário foi deletado. Agora, se ele não tá mentindo quanto a não ter tido nada com a menina enquanto estava com a Tatá, por que que ele tá apagando o comentário da Tatá, tendo que esse comentário que ela fez não tinha nada demais? A Tatá comentou assim, Lucas, também quis vir aqui para deixar claro que do nosso relacionamento só restaram os bons momentos. Te desejo toda a felicidade desse mundo e todo o sucesso que tu mereces. Sempre serei grata por tudo o que vivemos e aprendemos juntos. e espero do fundo do meu coração que tua vida seja repleta de amor nessa nova fase que está vivendo. E também que você seja um cara honesto e sincero com os teus fãs que te acompanham e te admiram. A ela conta no post abaixo, né, que ela fez esse comentário no Instagram dele, mas foi apagado pelo motivo que ela não sabe. então ela vinha fazer esse comentário através do Instagram dela para ele, tá? E dizendo que essa era a última declaração dela sobre o assunto, que ela não guarda mágoas do relacionamento e que seguiu em frente com a vida em busca dos sonhos dela e que segue na torcida para que ele alcance todos os seus objetivos. Pelo que ela escreve, tudo dá a entender que sim. Agora, por que ele não assume? Ao meu ver, ele não assume talvez que ele tenha errado por conta do público que ele trabalha hoje. É um público muito delicado. É um público que qualquer declaração que ele fizer podem tomar isso como certo e levar para o resto da vida. Só que quando você se põe para trabalhar com esse público, você não tem que ser perfeito porque perfeição não existe. Eu sei disso, eu entendo isso. Perfeição não existe. Só que quando vocês escolhem um nicho, principalmente um nicho infantil, você tem que tomar muito cuidado até nas suas escolhas pessoais para não deixar que isso chegue a afetar ou virar público como está vindo isso agora. Como eu falei agora, o público infantil é um público que está começando a formar o caráter, começando a entender o mundo e fazer suas escolhas e pegar o que é certo e errado para si. e a partir do momento que eles têm um ídolo e esse ídolo faz algo, não é aquela história de que porque fulano fez eu vou fazer também, mas criança é um bichinho muito complicado. Gente, eu tenho uma menina de 11 anos aqui e eu sei o quanto eles são influenciáveis e manipuláveis, tanto para o lado ruim quanto para o lado bom. então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, com o que a gente influencia, com o que está sendo dito, com o que está sendo exposto. Eu já fui traída, eu sei o quanto dói, quanto pesa uma traição na sua vida e o quanto é difícil você conseguir confiar numa outra pessoa depois de uma traição, o quanto é difícil você acreditar que uma outra pessoa vai conseguir ser sincera com você novamente, que aquela pessoa vai te respeitar e respeitar o relacionamento que vocês estão vivendo. Se o Lucas realmente pisou na bola com ela, pelo menos ele está junto com a menina hoje, a gente vê que foi assim, foi uma escorregada no tomate, só que tinha um sentimento, não foi uma escorregada no tomate, que foi por tesão, que foi porque a Dani foi uma escorregada porque algo já não estava bom com a Tatá e ele viu a chance de um novo recomeço ali com aquela menina, realmente assim, o que fica de lição é a força da Tatá, de quando se separou dele, você vê que ela seguiu muito a vida dela, já viajou, arrumou muito trabalho depois dessa separação, ela realmente assim, se destacou pra mim, eu comecei a acompanhar muito mais ela depois que ela se separou dele, porque pra mim, enquanto ela estava com ele, ela era uma boba da corte, que fazia tudo que ele queria pra ganhar inscrito pra aquele canal, era isso que ela era pra ele, sabe, um meio de fazer vídeos legais e ganhar inscritos pro canal, ele nunca mais segui, nunca mais assisti, até porque o conteúdo dele não me interessa nem um pouco, eu acho que a gente pode tirar, por exemplo, aí a força de uma mulher que saiu machucada, saiu triste de um relacionamento por algum motivo que ela prefere não expor e nem ele, e deu uma volta por cima, tá seguindo a vida, então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, que você tenha curtido, se você gostou, não esquece do seu like, de se inscrever aqui no canal, de comentar o que você acha de tudo isso, um beijo e até o próximo vídeo.